Qualquer dia eu te sequestro e te levo comigo Cativeiro desse crime vai ser meu coração Se eu pudesse te botava dentro de um potinho Pra ninguém encostar no meu bolsão A distância não dá pra te esmagar Vou ter que apelar Quer matar minha saudade? Então faz o seguinte na praça A distância não dá pra te esmagar